Oh oh oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você Oh oh oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você esse margem Oh oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Indireta pra mim? Eu curto, comento e se brincar até compartilho Porque se a pessoa fica mandando indireta pra mim sem me conhecer Ou me odeia sem motivo Eu vou lá e dou um motivo real pra ela me odiar Até porque essa pessoa nem deve me odiar de verdade Porque se eu fosse tão ruim assim ela nem tava lembrando de mim Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você esse margem Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você esse margem Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Tava lembrando de você esse margem Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você esse margem Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Tava lembrando de você esse margem Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você esse margem Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de marara